Os caras que você dá poder na mão dos caras, ele quer ser o leizão da parada. Ele quer só ser babaca de alguma forma. É, que só ela, você não pode fazer o que você tá fazendo, porque eu não quero que você faça. Exatamente. Mas eu não quero por razão nenhuma, eu só não quero. Não, não, é que tem essa lei aqui, aí eu vou distorcer ela aqui, porque eu sou foda, tá ligado? É isso mesmo. Esse é o problema com advogado, com policial e com médico. Médico também? Médico, médico também. Ah não, eu estudei sobre medicina, portanto eu sei tudo sobre tudo, então você aqui é um, apenas um ser, mais um produto, mais um cliente, mais uma merda. Caralho, só teve médico merda. Ah, eu não, essa foi forte, mano. É a minha percepção, tipo, de grande parte dos médicos. Cara, uma vez eu fui no médico, e aí ele, eu tava com um problema de... Na teta. Na teta, exato. Não, de gastrite, muito refluxo e tal. E aí eu tive que fazer uma endoscopia. Eu fui no médico, ele falou, você tem que fazer uma endoscopia, vai nesse lugar. Só que eu tinha um plano que ia pra um outro lugar, que eu podia fazer com um plano, e era um hospital mega foda lá de Curitiba. Sim. Aí eu fui lá e fiz lá. Eu fui no médico com a endoscopia lá, sabe que endoscopia é um rolezão, né? Porra. Você tem que apagar. É, e porra, eu acordei sem o sangue, tá ligado? Porra, horrível. Experiência bosta. Aí eu cheguei lá, o cara falou assim, ah, eu falei pra você ir naquele outro lá, não falei pra você ir nesse, fazer o exame. Então eu não vou acertar, faz o exame de novo naquele outro. Porra, mas a capacidade do que você quis fazer é diferente do que eu do outro? Não entendi, porra, é essa. Ele deu a endoscopia, ah, não, esses caras aqui eu não confio. É mesmo? É uma endoscopia, mano, confio, você tá vendo meus tons ou não tá? Ele acabou, ele falou pra você que não confia? É. Ah, mano, tá de brincadeira, velho. Aí, aí, ó, aí o que eu vou achar dos médicos depois dessa experiência? Porque é um bando de filha da puta. Quase desse um médico. Não, mas não, se fosse só esse outro médico, tipo, minha mãe uma vez me levou no médico e o médico queria abrir meu saco porque não tinha, é sério, porque a minha bola, ela não descia, uma das bolas, ela ficava, é sério. Não, eu tô ligado nisso daí, isso daí na real é um procedimento normal, porra. Sim, só que a minha bola simplesmente só desceu normalmente, o cara queria abrir a porra do meu saco. Não, aí que tá, olha só, ela desceu, mas podia não ter descido. Meu irmão, desceu e não teve que abrir meu saco, só que a minha mãe, graças a Deus, falou assim, não, vamos esperar um pouquinho aqui. Mano, o médico... O meu médico é menorzão, né, a minha bola... Menorzão, menorzão. A minha bola direita... Hoje em dia as duas bolas tão aqui, tá? Não, quando eu era menorzão também, a minha bola direita subia e descia, só que ela subia e descia, tá ligado? Então, a minha subiu e não desceu, entendeu? Mas, mano, tipo assim... Mano, mas você não conseguia dar aquela empurradinha na bola pra descer? É, eu já empurrei. Não, é, mano. Eu senti aqui... Não, cara, ela entrou... É que tem uma cavidade dentro do... Mano, tá muito estranho. Mano, do ventre. Tá estranho. Eu vou até dar uma mijada e pegar as minhas bolas de duas... Mano, confere aí, Igor, se as bolas tão aí. Então, é por isso que eu sou traumatizado com o médico, mano. Não, mas... Quero botar minhas bolas. Mas, mano, vou agulhar... Mas você tá falando, é real mesmo, tá ligado? Tem uns médicos que é meio parra, tá ligado? Cara, ó, o Brasil é campeão de cesárea no mundo. Pode crer. Por quê? Porque que a gente quer fazer... Ele não quer fazer parto normal. Porque parto normal é um saco. É, isso mesmo. Tem que ficar 12 horas com a mulher lá, gritando... É do caralho. Esperança, tem que ficar de plantão, ocupa uma cama, não é rentável. Agora, cesárea é o quê? Você marca o horário, chega lá, abre a barriga da mulher, tira o bebê, costura, Acabou. É. Quem que sai ganhando nisso? É a mulher? Não, porque ela vai ter uma puta cicatriz na barriga. E é isso. Quando o corpo dela foi todo preparado pra tirar o bebê... É, mas tem casos e casos, né? Não, claro que tem casos. Sim. Tem casos onde o bebê tá enrolado no... É, tem casos que tem que tirar. No cordão belical, tal. Tem que tirar. Mas não é 90% do caso, tá ligado? Não, não. É tipo 5% dos casos, 10%, eu tô falando do número do meu cu. Mas o que que os médicos preferem fazer? Preferem rentabilizar o procedimento, foda-se a vida humana. Foda-se o que aquela alma vai ter de experiência de vida. O que importa é eu ter o meu lucro rápido garantido. Não, isso que você falou faz todo sentido. Tanto é que hoje em dia tem muito grupo de pessoas, de mulheres, que lutam até pro parto mais humanizado, né? Que é a parada de ser natural mesmo. Sim, tem uns partos bonitos que é na água. Na água, as paradas é muito foda, é isso mesmo. Mas eu concordo com você, tem uns médicos que é foda, mano. Então os médicos que você entra lá, o cara acha que você é um lixo, tá ligado? Te trata mal. Te trata mal, te trata tipo, ah, eu sou médico, eu ganho, sei lá, quantos pau por mês. Então você é provavelmente o cara que tá com um plano aqui. Sim, sim. Entendeu? Então você tá abaixo de mim, tá ligado? Quando não é no SUS, né, mano? Quando não é no SUS. Se a gente for falar do SUS, mano, a parada é muito mais embaixo, né? Porque uma coisa que muita gente, eu acho que não para pra pensar é que muitas das vezes, o médico que trabalha no SUS, ele trabalha também no particular. É o mesmo médico, tá ligado? Sim, eles têm uma carga que eles são obrigados, né? Isso. E como o médico, ele consegue ter aquela parada de tipo, porra, mano, eu trabalho tipo 12 horas, fogo 20, umas paradas meia doidas, joga uma pra nós aí, mano. O quê? É sexo? Vocês estão pedindo um pro outro? É uma patrocínio aqui, né? Tem a bala em cima da mesa, tu pirou, né? Já quer cair de boca, né? Então, calma aí, mano. A gente tava falando de bola, tá ligado? Tá lá as duas ainda? Tá com filho? Não, tá, tá. Não achei meu pau só. Então, pra nós que é meio gordinho é meio difícil, né, mano? É, porque é a barriguinha. Porra, mano. Pra nós que é meio gordinho. Não, mas é do caralho, mano. Você se depila? Bom, eu não consigo ver o meu pau, mas é por causa da barriga, é por causa das tetas. Atrapalha um pouco? Não, tô brincando. Mas vou falar um negócio pra você. Você se depila? Depila o saco? Mano, quando era saradinho, era muito mais fácil, velho. Era só puxar a bola pra cima assim e dar aquela raspadinha. Agora que nós é gordos, mano, é difícil pra se curvar, né? Seu pau diminuiu alguns centímetros quando tu engordou? Ah, não, mãe. É cabeçudão ainda, estralador. Eu sinto que a cada 10 quilos que eu engordo, meu pau diminui um centímetro. Puta que o pariu, velho. Não, eu tô falando sério. Não é que o meu pau diminui, tá ligado? É que ele fica pra dentro. É que a gordura vai pra frente, então a percepção do meu pau diminui, entendeu? Ele continua o mesmo tamanho. Vou te dar uma dica. Mas ele parece menor. Você falou que não corta os pelos do pau. Eu corto. Corta? Então, sabe o que você faz? Na parte de cima, você corta um pouquinho mais pra cima os pelos. Vai cortando, vai cortando. Que aí você vai olhar e vai falar, caralho, meu pau tá grande, tá ligado? Você vai começar a contar o tamanho do pau, onde tá os pelos, entendeu? Boa, boa, boa. Que viagem do caralho. Porra, mano. Você achou que as loucuras você pegava no Uber, né? Puta que o pariu, mano. Mano, é...